Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas mais recentes que eu fiz nos últimos meses Tem algum tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas, né? Mas é porque eu quis deixar acumular algumas coisas legais pra vocês, né? Acho que não vale a pena ficar mostrando qualquer coisa que eu comprei Então eu separei algumas coisas legais que eu comprei nos últimos meses Pra dar umas dicas pra vocês Tem compras pela internet, tem compras de cosméticos, né? Com revendedora da Avon Tem compras de roupas em fast fashion, que eu sei que vocês adoram Eu também adoro, né? Ver quais são as novidades dessas lojas baratinhas, multimarcas que tem por aí Então não vou me estender muito aqui na introdução Só vou pedir pra se você chegou agora no canal, por favor não deixe de se inscrever Deixe seu joinha aí pra mim se você gostar desse vídeo E assine o sininho de notificações pra você saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal E se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais Agora vamos lá começar a falar sobre as comprinhas Vou começar então pelas comprinhas que eu fiz pela internet Primeira coisa foi, eu comprei uma capinha pelo mercado livre E comprei uma película pra esse celular pelo ebay Eu sei que capinha e película pra celular é uma coisa meio boba, né? Parece meio boba de falar em vídeo de comprinhas Mas é porque esse celular é um pouco peculiar, ele não é muito famoso aqui no Brasil Então é um pouco difícil achar acessórios pra ele Então eu resolvi falar porque se você por acaso tiver também esse celular Pode te ajudar, né? Esse aqui é o Sony Xperia XA1 Pra quem acompanha o canal sabe, é aquele que eu comprei lá em Orlando Que caiu, quebrou a tela, aquela coisa toda Eu comprei uma tela nova, mandei trocar E esse celular aqui, eu vou tirar a capinha pra vocês verem melhor Ele tem um formato abaulado aqui na tela, né? Ela não termina reto Então é um pouco difícil achar película que cubra a tela inteira desse celular E como eu já tinha quebrado a tela uma vez Eu fiquei com bastante medo, resolvi comprar essa tela Que cobre, né? Essa tela tem essa curvinha no final Que cobre a tela inteira do celular Daí eu vou deixar pra vocês juntado Eu não me lembro exatamente agora quanto eu paguei Mas vai aparecer aqui embaixo pra vocês O preço certinho Comprei no Ebay E vou deixar o link pra vocês do vendedor que eu comprei E a capinha Uma capinha de silicone normal, transparente Provavelmente provisória É capaz de eu comprar outra capinha em breve Mas vou deixar no box de descrição o link do vendedor pra vocês também Essa aqui foi no Mercado Livre Então é isso do celular Do Mercado Livre e do Ebay Daí no AliExpress De vez em quando eu fico olhando assim O AliExpress pra nada Só pra ver o que ele tem de novidade E aí estava na promoção esse reloginho Contador de passos Eu também não me lembro o preço que ele estava Mas era alguma coisa baratinha Tipo 6, 7 dólares Eu acho Vai aparecer aí embaixo pra vocês Aí eu acabei comprando meio no impulso Na verdade eu queria um relógio Mais baratinho assim pra eu poder usar Quando eu fosse caminhar, correr na rua Pra marcar o tempo Só que eu acabei não prestando atenção De que ele não tem cronômetro Eu queria um que tivesse cronômetro Pra eu poder usar na academia Também cronometrar meu tempo de intervalo Na musculação Mas enfim Esse aqui não tem O que ele faz é marcar o horário Ele conta os passos E conta as calorias De acordo com a quantidade de passos Que você deu E a distância que você percorreu É isso aí que ele faz Acabou não sendo muito discernente Porque eu não me importo muito Quais quantas quantas de passos Quantas de calorias e tudo Mas como ele tem um relógio Eu uso quando eu vou caminhar na rua Correr na rua Só não recomendo muito Se você quiser um cronômetro como eu Na verdade foi uma bobeira minha Não ter prestado atenção Mas aí comprei lá no AliExpress A última compra pela internet Dessa vez Foi a base fluida da Vult Que eu comprei no site da Netfarma Eu procurei ela na verdade Em algumas lojas Aqui por perto da região onde eu moro Eu não encontrei Geralmente eu encontro Vult Em farmácia Mas encontrei outras bases da Vult Mas não essa em específico Que eu queria A minha é na cor 03 Ela é daquela fluida Que vem com conta gota Sim, vocês já devem conhecer É uma base bem famosa As blogueirinhas estão gostando Bastante dela Apesar de eu não ter gostado muito Pra falar a verdade Mas esse assunto é pra outro vídeo Vou mostrar pra vocês Em alguma oportunidade Uma maquiagem que eu fizer Porque eu não gostei tanto dela Mas estou usando Eu acabei tendo que pagar frete Mas como essa base estava na promoção No site da Netfarma Eu acabei pagando o preço normal dela Que é entre 30 e 40 reais Então é mais ou menos o preço Que você vai achar ela no mercado Só que com a comodidade dela Chegar na sua casa Ah gente Eu falei que era a última compra De internet Mas não é Eu esqueci de falar Dessa compra aqui Que eu fiz no mercado livre Que é esse limpador de pincéis Magic Make Professional Makeup Eu não sei se vocês já ouviram falar Desse Magic Make Mas é um limpador de pincéis Ele vem com um motorzinho E esse tipo aquário Onde você põe a água Com produto de limpeza E ele gira o pincel Numa velocidade bem rápida Que faz com que ele limpe E depois seque o pincel É maravilhoso Você consegue limpar o pincel Assim em 30 segundos Cada pincel Então tipo É muito bom Eu ia gravar um vídeo Pra vocês Mostrando esse produto Mas como a Nina Secrets Já gravou um vídeo Eu acredito que vocês Devem conhecer o canal dela também É bem capaz de vocês Já terem visto O vídeo desse produto Ele não limpa completamente Se for um pincel Tipo com base Sabe Pó Que são coisas Que grudam bastante No pincel Pode ser que Você tenha uma dificuldade De limpar usando Só Esse produto aqui Só que Pra pincéis de sombra Essas coisas assim É maravilhoso E até pra uma limpeza Assim Mais básica Dos pincéis de base Se você não usar Muito Também serve Então É muito prático Muito maravilhoso Eu só não comprei Isso aqui antes Porque eu não sabia Que existia Na hora que eu ouvi O vídeo da Nina Eu saí correndo Pra comprar E não me arrependi Porque ele é Muito bom Muito bom Super recomendo Você ter Um produto desse Se você gosta De usar pincéis Pra maquiagem Partindo agora Pra outras comprinhas De farmácia Lojinhas de cosméticos Que Sem ser na internet Na lojas físicas Comprei novamente Meu Epidrate Rosto Esse eu comprei Na drogaria Pacheco Esse hidratante Pro rosto Tem proteção solar Já falei pra vocês Em vídeo de favoritos De outras comprinhas Então não vou ficar Com muito dele Aqui não mais Só pra vocês saberem Sigo usando Esse produto aqui Como cuidar com a pele Comprei Comprei esse lápis Iluminador Para sobrancelhas Da Vult Na verdade Eu queria um lápis Delineador Que fosse clarinho Né Delineador pros olhos Que fosse clarinho Pra eu aplicar Na linha d'água Não encontrei E eu queria Tipo Usar no dia Então Eu queria comprar logo Né Não poderia esperar E aí Não encontrei O delineador clarinho Mas encontrei Esse lápis Eu falei Quer saber Vou comprar Vou aplicar Na linha d'água E vamos ver O que vai acontecer E foi maravilhoso Ele não sai Tá gente Eu não sei Se ele é a prova d'água Porque aqui não fala Mas eu posso te garantir Que ele dura Bem na linha d'água Então se você não achar Um delineador clarinho Igual eu Pode comprar Esse lápis Iluminador Pra sobrancelhas Que vai dar certo Igual Pra mim Foi uma ótima Ótima aquisição Eu acabei Adorando Acho que foi até melhor Que se eu tivesse Comprado um dele Adorando E comprei também Esse pincel Duo Fiber Da Macrylan Esse é o W109 Comprei ele Avulso Tá sujinho aqui Gente Porque Eu estou usando Tem um tempo Que eu não lavo Ele é Duo Fiber Como vocês podem ver É bom pra aplicar base Eu tenho usado Justamente pra aplicar base Foi pra isso que eu comprei Na verdade Comprei ele Pra usar com a base Fluida da Vult Porque aplicar base Fluida Com esponja É perder produto Porque o esponja Absorve tudinho E eu não tinha um bom pincel Pra base Acabei comprando esse aqui Pra aplicar a base Fluida Outras compras Que eu fiz Lá nas Vozes Americanas Que normalmente Eu não traria pra cá Mas resolvi Falar com vocês Porque eu achei Que os preços Estavam muito bons Foram esses dois DVDs Que eu comprei Lá nas Vozes Americanas Estava passando por lá Nas Vozes Americanas Do shopping Despretenciosamente Mas o preço Estava tão legal Desses DVDs Que eu acabei comprando O primeiro É esse DVD aqui Da Katy Perry Live in London Vocês estão vendo Que eles estão lacrados Ainda Eu comprei tem pouco tempo Ainda não tive tempo De assistir Esse DVD aqui Foi gravado No iTunes Festival De 2014 Não é um DVD Oficial De turnê dela Foi um show Avulso Mas Pra quem é fã Pra quem gosta Vale a pena E tava só R$22,99 Falei Vou aproveitar Isso aqui pode virar Edição de colecionador Futuramente Inclusive E Meu filme do coração Um dos meus filmes Favoritos da vida Que é um lugar Chamado Notting Hill Também estava Em promoção Vocês estão vendo Aqui na etiquetinha Que estava R$10 Eu falei Ah por R$10 Vou levar né Eu amo esse filme E ainda acabou Que chegando lá No caixa Na verdade Ele estava custando R$6,99 E não R$9,99 Então foi A maior Petinja Da vida Então se você gosta Desse filme também Corre lá Nas Vozes Americanas Mais próximas de você Vai que você encontra Uma promoção Tão boa Como eu encontrei né Agora algumas compras Que eu fiz com a Avon É minha prima revendedora Minha prima e minha tia Então eu sempre estou comprando Coisinhas na Avon Aí algumas coisas legais Que eu comprei Foram essas meinhas aqui Meinhas finas Transparentes Para você usar assim Com sapatilha Com bota E tipo Estava super baratinho Era R$3,99 Esse par Então achei que super valeu a pena Queria mostrar para vocês Comprei também Essa toalha mágica Para revolver maquiagem Eu não usei ainda Então não sei Se pressa Estou abrindo aqui Junto com vocês Não sei se ela remove Bem a maquiagem Mas ela promete Remover a maquiagem Sem nenhum produto Só molhando A toalhinha E removendo Eu já vi Essas toalhinhas Pela internet Que vende lá Nos Estados Unidos E tal Só que lá É bem caro Então eu não sei Se essa daqui Vai resolver mesmo Depois vou fazer o teste E se resolver O quanto para vocês Comprei também Um demaquilante Bifásio Para a área dos olhos Esse aqui Eu achei um pouco caro Na verdade Eu queria o outro Demaquilante em creme Que eu já usava Acho que eu já até Favoritei ele aqui para vocês Que ele era maravilhoso E super baratinho Porém Estava em falta na revista E eu precisava De um demaquilante logo Acabei comprando esse Mas até que valeu a pena Porque ele é bem bom Ele remove a maquiagem Assim Melhor que o outro Apesar dele ser o dobro do preço Mas também vem bastante produto E tal Então eu achei que valeu a pena E comprei Esse desodorante Eu já comprei várias vezes Esse desodorante aqui Ele é super baratinho E É super bom Tá gente Ele é muito bom mesmo Para mais de 24 horas De proteção É rolando Mas tem um cheirinho Ótimo De erva doce E tem outras fragrâncias Também É lógico Mas eu sou apaixonada Nesse aqui Então se você quer Um desodorante baratinho Para usar ali Né Às vezes nem no dia a dia Só para dormir Sabe No momento que você vai ficar Só em casa Apesar dele proteger muito bem Mas se você não confiar Muito por ser baratinho E tudo Experimenta Assim Em ocasiões em que você Vai ficar em casa E tal Para você ver como é que é Porque Sabe Eu acho que é um ótimo Custo benefício Tá Acho que é muito bom Por isso queria mostrar para você Agora as compras de roupas E acessórios Eu comprei este conjuntinho Maravilhoso aqui Que é um shortinho De moletão Em corações E um moletãozinho Né Uma blusa de frio Cropped Moletão com capuz Maravilhoso Gente Essa estampa Eu fiquei apaixonada Quando eu vi Na vitrine da loja Que fica lá perto Da minha academia Essa dica aí É só Para quem é capuchado Só para quem mora Aqui na região de Vitória Essa loja se chama Coco Queimado E fica ali no Masterplace Mall Na reta da Penha Tem umas roupas lindas Nessa loja Muito bonitas Mesmo Eu vi essa roupa No manequim Resisti Para não comprar Porque eu achei um pouco caro Né Mas Acabou que No outro dia Eu fui lá Dar uma olhada Nas roupas E não resisti Acabei comprando Mas não me arrependi Porque ele é Muito bonito mesmo Eu acho que ainda Não tenho nenhuma foto Usando ele Para mostrar direito Para vocês Mas Acompanha lá no Instagram Que em breve Ele deve aparecer Por lá E eu achei Bem versátil Porque dá para você Usar só o moletom Né Só a blusa Ou só o shortinho Então Achei mara Comprei Comprei ali no Masterplace Mall Também Só que numa loja Chamada Dora Mila Eu não sei Se existe Dora Mila Em outro estado Mas existem Algumas aqui No Espírito Santo Comprei Cats Né Esse tênizinho da Cats Achei o preço Um pouquinho Salgado Mas acabei comprando Né Eu queria um tênizinho Assim Nesse estilo Cats Pan As comas Algo desse tipo Aí eu achei os Cats Resolvi comprar Esse aqui é preto Com uns brilhinhos É ótimo Né Combina com tudo Então Dá super bem Para usar com qualquer roupa Inclusive Comprei para usar Com aquele conjuntinho De moletom Outro dia Então Tá aí Meus Cats Já ia algumas Compras de roupas Que fiz no shopping Outro dia Tava precisando De algumas roupas Para ir trabalhar Que agora Vou começar a trabalhar Em escritório Então A gente precisa Ir um pouco mais Arrumadinha Aí tem essa loja Lá no shopping Mestre Álvaro Aqui no Espírito Santo Na Serra Enfim Eu não sei se essa loja Tem em outros estados Mas aqui no Espírito Santo Tem algumas Aí eu comprei Duas calçadinhas Lá gente Que estavam Numa promoção Mara Que era Você comprava Uma por 80 reais A segunda Saia por 60 reais Aí acabou Que saíram As duas Por 140 Jeans normal Com a barra Um pouco skinny Não é muito skinny O jeans deles É bom Minha mãe Quando eu comprei Eram jeans lá E gostaram Bastante Então comprei Essa aqui Numa lavagem Mais clara E comprei Essa outra aqui Numa lavagem Mais escura É o mesmo modelo Mesma calça Mesma coisa Só lavagem diferente Para sair na promoção Saíram as duas Por 140 reais Achei um preço Ótimo Agora Na Riachuelo Comprei Essa blusinha Básica Aqui Para ir trabalhar Também Uma blusinha Com estampa Assim Verde Branca Diagonal Sei lá Bem normal Camisetinha Bonitinha Os preços Os preços vão passar Aqui todos Para vocês Por isso Que eu não estou Falando Comprei Essa blusinha Aqui Básica Estradinha De cinza Com rendinha Está bastante Na moda Usar essas Rendinhas Estilo O lingerie Nas roupas Na verdade Eu tinha pego Essa blusinha Aqui Só para provar Junto com outras roupas Que eu tinha pego Mas aí Eu gostei tanto Que acabei comprando Achei que estava Baratinha E o showdown Da compra Dessa vez Foi esta Calça social Aqui Da coleção Da Camila Coelho Para Riachuelo Ela estava Na promoção Acabou que Saiu cara Ela saiu Por 120 reais Mas o preço original Era 150 Ela estava na promoção Só tinha Esse tamanho Deu certinho Para mim O tamanho 40 Cara Essa calça É linda Não dá para vocês Verem muito bem A dimensão Da lindeza dela Mas é uma calça Tipo social Muito bonita Com essa faixa Branca Que também está Usando bastante Nossa Eu achei linda Ela tem o zíper Invisível Não tem botão Nossa Muito Muito chique A hora que eu vesti Eu me apaixonei Então acabei Comprando Vou ter que fazer Bahinha Vou ter que fazer Pense Porque ela ficou Bastante comprida Em mim Mas ela tem que Ficar comprida mesmo Que é para usar Com salto Mas eu achei Magnânima Espero usar em breve Postar lá no Instagram Para vocês verem E para finalizar Fiz muitas compras Lá na C&A Foi a loja Que eu achei Que estava com roupas Melhores Para escritório Para trabalhar Então acabei Investindo Realmente Gastei De dinheiro Mas eu precisava Investir Porque eu não tinha roupas Para ir trabalhar Nesses lugares Então Enfim Vou mostrar para vocês Por que eu comprei Comprei Essa blusinha Aqui Na verdade Eu comprei Várias blusinhas Dessa Que ela tem Essa amarração Vinha aqui Nela É uma blusa Meio regata Com uma gola Um pouquinho alta E uma amarração Para você fazer Um lacinho Aqui na frente Aí eu comprei Essa estampadinha Aqui de flores Eu achei essa estampa Linda Comprei A mesma blusa Nessa estampa Marrom Alaranjada Laranja Marronzada Não sei Com pintinhas Brancas E comprei Ela em preto Também É tudo o mesmo Modelo Mesma coisa Se tivesse Mais estampas Com meu tamanho Eu teria comprado mais Meu tamanho Em blusa É P Eu achei que as blusas Ficaram ótimas em mim Então peguei Todas as estampas Que tinha No tamanho P Comprei Camisa Tipo Social Essa aqui É branca Com pintinhas Pretas Bem comum Tá na moda Essa coisa De bolinhas Novamente As bolinhas Maiores Estão na moda Mas Ok Essa aqui Também Bem simplesinha Bem bonitinha Pra ir trabalhar Daí comprei Outra camisa Igual Mesma coisa Também Só que Estrada em azul Igual A do meu namorado Meu namorado tem uma camisa Igualzinha a essa É bem parecida Comprei uma Para mim Comprei um blazer Magnânimo Gente Eu sempre quis ter blazer Nunca tive oportunidade De usar Eu tenho até na verdade Um casaco bem parecido Com o blazer Mas não é assim Eu achei este aqui Lindo É caro É caro Mas eu percebi Mas eu percebi Que o blazer É caro É caro Mesmo Eu não consegui Achar Em preço Menor Que esse aqui Aí esse aqui Foi o meu preferido Eu até gostei De uso Nossa Tinha várias cores Lindas Mas eu preferi Comprar só um ano Para ver se eu vou Me acostumar a usar E tudo Aí acabei comprando Esse aqui Ele fica lindo No corpo Maravilhoso E para finalizar Comprei Esta blusa aqui De tricô Verde De pelinhos Pelinhos Está super Super na moda Uma tendência Desse inverno Daí eu queria Ter uma blusa Assim de tricô Que eu acho lindo E de usar com mag Com bota Até para trabalhar Ou para sair Então eu resolvi Comprar essa blusa Aqui Foi a que eu escolhi Eu achei essa cor Meio verde Esmeralda Linda 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 Tinha várias outras opções Lá Mais neutras Com outras cores Brancas Cinzas Cinza está muito Em alta também Mas como eu não tinha Nenhuma casaca Nenhuma blusa Nessa cor Eu escolhi A verde Pessoal Então foi isso Essas foram as minhas Comprinhas recentes Dos últimos meses Espero muito Que vocês tenham gostado Me conta aí Nos comentários Se vocês gostam Desses vídeos De comprinhas Se vocês gostariam Que eu fizesse Com mais frequência Ou se vocês acham Que eu deveria Deixar acumular Mais itens Me conta aí A opinião De vocês Mais uma vez Espero muito Que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau